Let's take it slow, where you go, I go too, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a guess. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos tudo bem, graças a Deus, gente. Agora a gente vai dar três e meia da tarde e tá quase na hora de eu ir buscar o Ita Lucas, tá? Agora eu vou gravar a rotina da tarde, gente, após deixar Ita Lucas na escola, né? Então já coloquei roupa na corda. Iago! Abaixa aí! Iago, gente, hoje não foi pra escola, tá? A escola dele hoje... Abaixa a televisão! A escola dele hoje tá colocando piso. Aí não foi hoje. Aí ele foi junto comigo levar o irmão. Ele vai vir cá perguntar o que eu falei. Porque bota, gente, a TV é muito alta. Só ele na... Só ele na sala. E... Altíssimo. Maria tá na escola e Ita Lucas na escola. Iago! Tá dando de bater bola na sala. Vocês imaginam aquela bola pegando a minha TV. Gente, então, resumindo, hoje ele foi me levando na escola... Me... Foi comigo levar o irmão na escola. Aí a gente deixou Ita Lucas lá. E já cheguei em casa, lavei roupa, editei um vídeo que eu tô gravando, né? Tô editando, vídeo de ontem. E agora eu vou fazer, gente, uma vitamina de abacate aqui. Ó, a tampa, gente. E agora eu vou fazer, gente. Coloquei o abacate no congelador porque, gente, eu ganhei uns... Acho que foi uns quatro abacate. Gente, acredito que eu comi praticamente todos. E aí Tiago falou, moça, não guardou nenhum abacate pra mim. Aí esse que eu peguei um, guardei, que é esse aqui. Botei no congelador. Aí falei com ele, ó, então eu vou fazer a vitamina e você vai ser obrigada a tomar. Porque Tiago é assim, a gente compra as coisas... Se você não dá pra ele comer, ele não come. Vai estragar e fica ali, ele esquece. Resumindo, o abacate que eu guardei pra ele, eu tô comendo também. Mas, gente, eu vou guardar pra ele, tá vendo? Eu vou deixar até uma mensagem aqui. Eu tô indo buscar aí, tô... E quando chegar, eu tô lá ainda, né? Vou deixar uma mensagem pra ele. Tem vitamina de abacate no congelador. Bem geladinha quando ele chegar a tomar. Eu fiz com o abacate congelado, que delícia. Hum, pedrinha. Parece picolé de abacate. Vamos ver, né? No dia que Deus abençoe eu ganhar mais, vou fazer picolé. Vamos. Ô, treco bom, gente, muito bom. Gente, eu tenho almoço. Era pra me almoçar, né? Porque eu vou pedalar. Pedalei de ida, de volta. Agora eu vou pedalar de novo. Mas eu não tô afim de almoçar, gente. Não tô. Hum. Hum. Lavar essas loucinhas aqui, gente, ó. Pra mim ir lá buscar meu bebê. O café já tá no fogo, ó. O café. Já já tá no fogo. Ontem eu usei meu triturador. Amei, Mara. Amei. Mara é minha cunhada. Comprou o triturador pra mim. Amei, gente. Muito bom. Aí agora eu só vou tomar fogo na cara, né? E vou... Vou moer só alho mesmo. Porque o outro quebrou. Porque eu fui cortar cenoura, gente. Também. Cenoura é um treco tão duro, né? Eu e minha maluquice, ó, gente. Sobou uma quantidade boa. Eu vou largar no liquidificador. Por quê? Não é preguiça lavar, não. Eu que vou lavar mesmo. Não é preguiça mesmo. É porque, gente, tá com umas pedrinhas. Acho que não congelou bem. Não descongelou bem. Eu descongelei na airfryer. O abacate. Mas não descongelou totalmente. Aí tá com as pedrinhas. E quando o Thiago chegar... Deixa eu pegar a tampa. Quando o Thiago chegar, eu dou mais uma batida. Né? No liquidificador. Ai, gente, é isso. Deixa eu lavar as loucinhas. E passar o café. Ontem eu fiz, gente, no último vlog, gente, eu fiz um bolo de milho. Bolo de milho cremoso ficou bom, tá, gente? Eu provei até lá pra vocês verem, ó. Eu fiz duas formas. Só sobrou essa daqui, ó. Formiguinho aqui do lado. Inclusive, vou tomar café hoje com ele de novo. Gostei. Só que eu acho, gente... A marca aí tá lá. Que tá bolo de milho cremoso. Só que eu acho... Que ele ficaria mais mole. Né? Mas eu tive que adicionar trigo. Porque a miga de vocês é muito desastrada. Eu sei de eu colocar a massa... E adicionar o leite aos poucos. Não. Eu coloquei a massa e joguei todo o leite que eu tinha. Eu expliquei pra vocês aí. Aí ficou ralo demais. Aí eu coloquei trigo. Aí coloquei uma xícara de trigo. Não era pra colocar. Tinha que colocar igual a massa. Só ovo, leite e manteiga. Aí eu botei uma xícara de trigo. E depois não tinha fermento. Então eu tinha que botar o trigo. E adicionar uma colherzinha de fermento, né? Pra dar uma... Ai, ficou gostoso mesmo assim. Então agora eu quero comprar pra fazer de novo. Pra fazer em dente com a massa. Mas eu indico, tá, gente? Bolo de milho cremoso da Italac. Ah, deixa eu lavar mocinhas aqui, gente. Vamos que vamos. Pra mais um vlog de rotina, de vida real neste canal. Não esqueça de dar seu like. Porque seu like ajuda muito. Já deixando, gente, aqui. Falando pra vocês, né? Logo no início do vídeo. As meninas que estão reclamando. Mara, o YouTube não tá entregando seus vídeos. Mara, que bom que você tá gravando. Que bom. Eu nem sabia que você tava gravando. Mara, que bom. Um vídeo novo seu, Mara. Tá sumida. Gente, eu não tô sumida. Eu tô aqui todo dia. Todo dia às seis horas da noite eu tô aqui. Vocês podem procurar que eu tô aqui. Infelizmente é isso que o YouTube faz. Ele não tá entregando meus vídeos. É um canal pequeno, né, gente? Canal pequeno, né? Eles fazem isso mesmo. Mas pequeno pra eles. Pra mim o meu canal é enorme. Tem as melhores meninas do mundo, né? Melhores amigas, né? Que estão sempre aqui. Então, ativa o sininho, né? Vamos ver se ajuda. Ativa o sininho. Quando você clicar nesse sininho aqui embaixo, aqui, você coloca a opção todas, tá bom? Pra ver se chega notificação. Vamos lá. Bora lavar a louça com o Maroca. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu tenho que dobrar a cama do Iago. E em cima da cama do Heitor tem roupa pra guardar. Já tá dobrada. E vou fazer isso agora. Rapidinho. Em 20 minutos eu tenho que sair, gente. Partir o pé da lá e buscar meu fiote. Ai, gente. Esse negócio de duas lâmpadas acaba comigo. Cadê? Aí tem que voltar lá. Pronto, agora sim. Vou lá, gente. Tchau. 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 Meninas, eu recuei na ideia, tá, gente? Já arrumei a caminha aqui, ó. E aqui, gente, comecei a dobrar, mas vi que vai ser muita roupa mesmo. Muita roupa pra dobrar. Deixa eu pegar a touca de Heitor que tá caída aqui. E aí, gente, eu lembrei que eu tô com o Iago hoje, porque a ida pra buscar Heitor é mais rápido, porque eu vou pedalando mais rápido, mas eu tô com o Iago. Então, na ida, o Iago quase caiu, porque anda olhando pra mim atrás. Então, assim, eu acho que eu vou sair agora, eu vou sair umas 4, 15, tá? Então, eu ajeitei mais ou menos a ida, eu forrei aqui a caminha dele e guardei metade das roupas, tá? Aí, na volta, eu vou tirar aquela sacola lá, vou guardar, vou ter umas 2 sandálias dele que eu tenho que guardar aqui na sapateira e vou passar uma vassoura aqui, tá, gente? E na volta. E terminar de guardar essas roupadas aí, o Iago tá lá gritando. Fui, gente! E é isso, meninas, a gente que vai pedalando, cansado, com os cambitos doendo, né? Todo suado, riscado de perder a vida, porque eu inventei de levar o Iago. O Iago, dessa vez, de novo, na volta, de novo, caiu no buraco, se jogou em cima de mim e quase que eu caí com o Heitor, né, Heitor Lucas? E é isso, gente. Estou de volta. Já fui, já voltei, graças a Deus. Aí, amanhã, gente, ele vai sair cedo, eu não vou levar ele. Amanhã, gente, ele sai mais cedo. Vai sair 3 horas, hein, gente? Não compensa, porque eu levo ele 1 hora, chega aqui 1 e meia, quase 2 horas. E 3 horas, aliás, 3 não, se ele vai sair 3, eu tenho que sair daqui, o quê? Umas 15 pras 3, 20 pras 3. Então, não vai compensar. Aí, já conversei lá com a professora, falei com ela e vou falar com a outra professora, que são duas professoras, uma fica revezando com a outra, né? Que eu vou levar ele só no outro dia. Heitor Lucas! Gente, que calor. Ai, vou tomar um banho, gente, tô muito cansada. Pergunta se é pra comprar pau. Ah, eu acho que é o cartão dele que tá comigo. Oi! Comprou pau? Dá pra trazer. Acabei de vir, cheguei agora. Tá bom. Direitinho. Na ida, na ida, essa abençoada aqui, caída, tomou um tom enorme ali, na outra rua. Por quê? Mas um tomo mesmo. Tiago, eu não sei se a bicicleta dele tá igual a, sabe? Não sei, sem direção, não sei. Pisou na pedra, caiu. Mas caiu disso aqui, ó. Se abençoado. Aí, fomos. Ralou. Aí, tá bom. Aí, agora, na ida, de novo, ele pede a casa de Patrícia. Tava vindo a carretinha assim. Se vai dele andar no lado da carretinha, se jogou na minha frente, menina. Quaca em bola, eu, ele. Tudo bem, chegamos na escola. Na volta, eu saí daquela rua ali e fui pra rua de Sabrina. Não tem uma rua que sai direto da rua de Sabrina? Já vou aqui, já dobro ali e vou embora por dentro. Minha filha, Iago, passa na rua. E quando passa ali naquele supermercado, tem um buraquinho assim, ó. Cai, Iago, joga de novo a bicicleta de cima. Aí, teu Lucas virou pro cima da bicicleta, ó. Isso, adeus. Resultado, o dia que eu não tiver aula com ele, ele vai ficar em casa. É, ouve, ouve. Não, eu tô falando com ele, amor, que eu vou proibir ele de sair de bicicleta. Ele comigo, ele anda de bicicleta, eu tô lá pra trás, Tiago. Ai, só... Ih, gente, até esqueci que vocês estão... Amor, fiz vitamina de abacate. Pra você. Pra mim. É, sobrar só pro café de manhã. Olha só, gente. Isso que dá. Isso que dá ser íntimo, entendeu? A gente coloca vocês dentro da confusão. Até no DR a gente bota as meninas. As meninas ouvindo tudo, o acontecimento. É isso, gente. Mas a realidade, gente, foi isso mesmo. Ele... Se ele dá pra sair, a água é um perigo constante. Pra quem tá por perto, mas... É um cartão menor. Puxou a mãe, gente. A mãe também é assim. Quase caiu também, Tobu. Não deixa eu sentar aqui, deixa. Ai, na verdade, eu não queria nem sentar, que eu tô com a Nádia doendo. Eu também. Ô, Cilinho, hein? Ô, Cilinho, hein? Meu Deus do céu. Cilinho? Você não ia lá ver se os amigos estão lá? Vai lá, vai. Não, não. Não estão, não. Porque a gente passou na rua, não tava. Eu já fui pra escola, meninos. É, gente. Mas, olha, vou falar uma coisa pra vocês. E a menina tombou, igual... Não vai falar besteira de novo, não, né? Eu? Nada. Então é isso, gente. Tomou igual uma cenoura. Nossa, não era. Tchau. 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 Então, meninas, acabei de chegar em casa, fiz um franguinho, gente, um meio dorelha, cebola. Ai, tá muito bom. Um arrozinho, farofa e uma saladinha de tomate. Agora eu vou jantar, gente, pra mim, mimir, gente. O dia de hoje foi bênção pura, graças a Deus. Então, meninas, boa noite, gente. Olha, hoje eu venci a louça, tudo limpinho. Coloquei uma toalha aqui, gente, porque hoje eu não vou secar, não. Bom, gente, vou deixar escorrendo aí. E a bancada também tá tudo armadinha, tudo limpinha. Tá tudo ajeitadinha aqui a cozinha. Amanhã, gente, a gente acorda, né, já é outra coisa, né, com a casa arrumadinha. Ele só tem uma panela ali, mas tá vazia. Foi mesmo assim, botei o pano por cima e as crianças estão todas dormindo. Agora, gente, eu vou dormir, graças a Deus, né. O marido já foi deitar. Aquele liquidificador, botei um pouquinho de água sanitária aqui, gente, ó, pra tirar o lojinho que fica. E sabe quem tá acordado? Vou lá mostrar pra vocês que ele não quer dormir de jeito nenhum, gente. Tá inventando moda. Pera aí um pouquinho. Olha quem tá acordado, gente, ó. Meia-noite, ele não quer dormir de jeito nenhum. Tá aí desenhando. Dá tchau pras meninas. Boa noite, tá? Mãe vai dormir, tá? A caminha já tá lá arrumadinha, mas ele tá aqui, ó. Desenhando na mesinha dele aí. E é isso, meninas. Boa, gente, eu me despedi de vocês. Boa noite. Que Deus abençoe muita vida de vocês. Daqui a pouco o Iago vai dormir, já conversei com ele. É... Que Deus abençoe muita vida de vocês. Obrigada por estar até aqui. Eu nem sei a quantidade de vídeo que tem aí pra vocês, tá? Mas foi o meu dia, gente, de hoje, tá? Um dia bem puxado, um dia bem cansativo. Eu sou guerreira, gente, ter lavado a louça. Porque se ele der pra vocês... Já falei com vocês, eu não tô me matando em serviço, não. Agora, nova rotina agora com o Ito Lucas, gente. Pedalo de bicicleta. Vai, vem, vai, vem. É... Eu tô por prioridades, né? Então, a louça eu acho que não vai morrer se ficar pra me lavar no outro dia. Mas hoje, eu vim cá pra cozinha. Batei um ônibusinho, tomei um remédio que eu tava com uma dorzinha no corpo. E aí deu aquele suador, sabe? Aquela coisa de dono de casa. Ai, vou fazer isso, fazer aquilo. Então... Graças a Deus, gente, ó. A cozinha vai ficar limpinha. Amanhã eu já posso começar o serviço com outra coisa. Tá, gente? Então é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, gente, ó. E agora eu vou dormir. Tchau.